Mais um presente para São João Del Rey, que a Secretaria de Cultura e Turismo da cidade está aí providenciando para o aniversário, para celebrar o aniversário da cidade. Eu estou aqui com o Marcos Frois, que é o Secretário de Cultura e Turismo. Tudo bem, Marquinhos? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer novamente estar aqui com vocês, Adriano. Conta pra gente essa novidade, então, que é um passeio turístico, né, que vem do Rio de Janeiro para São João Del Rey, é isso? Exato. Nós tivemos uma reunião em Tiradentes com o pessoal da Paraibuna, com a presença minha, do prefeito de Tiradentes, né. A Paraibuna veio a nós pedindo ajuda, no sentido, com relação a uma situação lá com a NTT, né. E, em contrapartida, a gente estudou a possibilidade, né, de estar vindo para São João Del Rey com um diferencial. Na verdade, queríamos, né, que todos os ônibus que saem do Rio de Janeiro e vêm para São João Del Rey pela Paraibuna passasse e começasse, né, pelo bairro de Copacabana, né, em vez de ser pela rodoviária, pelo bairro de Copacabana. Não foi possível com todas as linhas de ônibus, mas sim, manteram as linhas normais, né, que saem da rodoviária e acrescentaram mais uma. Nas sextas, todas as sextas-feiras, está previsto, então, para o dia 7 de dezembro, né, o dia que antecede o aniversário da cidade, que é dia 8 de dezembro, né, o início dessa linha. Estamos construindo e vai funcionar dessa forma, sabe, Adriano? Vai iniciar, né, a coleta dos passageiros no bairro de Copacabana, certo? Esse ônibus vai ter que passar pela rodoviária, que isso é uma normativa da NTT de fazer. A partir de lá, né, ele vem, faz uma parada na rodoviária de Petrópolis e no grau de Juiz de Fora, onde eles poderão também embarcar, certo? No grau, especificamente, vai dar um tempo para lanche, para o pessoal vir e chega mais ou menos em São João do Rei, para mais ou menos na sexta-feira, na hora do almoço. Esse ônibus vai vir, vai ficar na garagem, né, e no domingo, então, ele faz, né, o retorno disso. Começa em São João do Rei, colhendo esse pessoal, passa por Tiradentes e retorna também para o bairro de Copacabana. É um diferencial, é um início, é um ônibus diferenciado, que é especificamente para a questão turística, ou seja, um início, para que a gente possa, a partir daí, dar mais esse presente para São João do Rei. Ou seja, vai fomentar ainda mais, vai trazer mais turistas, né, para a cidade. É, a ideia é exatamente essa, né, nós estamos agora, né, já nos preparando aí para 2019, que nós vamos intensamente focar, e ainda mais, a questão turística de São João do Rei, e esse já é um dos primeiros pontapés que nós estamos dando nesse sentido. Existem muitas coisas aí, inclusive para dezembro, né, depois nós vamos passar para vocês, nós estamos construindo, porque novamente, esse ano, faremos em dezembro o mês-versário de São João do Rei. Vocês terão diversas programações esparramadas por toda a cidade, durante todo o período de dezembro. E já posso dizer para vocês, com antecipação, né, juntamente com o Conselho de Turismo, com os empresários de São João do Rei, a Secretaria de Cultura e Turismo e o Prefeito Univaldo, fechamos uma parceria com o SESC, e dia 1º de dezembro, iniciaremos o mês de dezembro de São João do Rei, e também as festividades natalinas, né, e no Rosário teremos Minas ao Luar novamente, abraçando São João do Rei. E na Praça do Largo Tamandaré, teremos lá, durante todo o mês de dezembro, a cidade do Papai Noel. Então, aguardem!